Eu tenho uns amigos nojentos lá no Ceará, nojentos. Eu tinha um amigo, o nome dele, Rafinha. Ele era conhecido como um encantador de jumentas. Ele era um encantador. Juro que isso é verdade, presta atenção. Vai lembrar de você, Kaique, tarado. Porque ele encantava jumentas. Ele falava assim, ó, eu nunca peguei animais. Não. Porra, me respeita, porra, eu sou a lenda. Não. Não, eu nunca peguei. Eu tinha medo de pegar a doença. Eu tinha medo. Juro que eu tinha medo. Eu tinha medo de pegar a doença. Não, não, eu nunca peguei. Posso contar? A minha função na turma, porra, não sei cagão, era segurar o rabo. Era segurar. E tá gravando essa porra aí, ó, tá gravando. Você que tá em casa assistindo, que é cheio de mimimi e parará, isso é história só. Quando eu era criança, não era crime isso, tá bom? Hoje é crime. Não. Deixa eu contar. Não, então, vou falar. E um belo dia nós estávamos passeando, passeando. Estava fazendo método e a cidade lá é bem pequena, é bem pequena. E aí o Rafinha, tá vendo? O Rafinha e mais dois. Aí o Rafinha falou. Mas vim da feira, e tinha uma jumenta bem na beira da pista. E o Rafinha era um encantador. Ele falou. Ei! Vamos fazer um amor? Eu falei. Não, velho. É meio dia. Ele falou. Mas não tem hora ruim, não. Vamos, vamos, vamos. E eu falei. Véi, mas tá perto. Todo mundo vai ver. Ele falou. Não, eu vou encantar ela pra ela ir no meio do mate. E ele ficou no meio da pista aqui, ó. Xiu! Ah! Xiu! Ei! E a jumenta entra no rataz. Eu falei, ó. Eu é só segurar o rabo. Porque eu tinha que estar junto com os caras do mal. Passando mal. E aí ele, ó! Xiu! Ei! E a jumenta entra no rataz. E entrou, e entrou assim, um quilômetro pra dentro, debaixo de uma árvore. Achou um sobre ele e falou. Aqui tá bom. Ei! E a jumenta já conhecia a jumenta. Eu falei, hum! Aí ele botou os... Ele era pequeno. Aí botou os tijolinhos. Subiu. Aí eu fiz minha função, né? Só que quando eu levantei, era um jumento. Uma chibata dessa mãe. Aí eu falei, Rafinha, é do sexo masculino. Ele falou, já tamo aqui, que se foda. Olha, ele não vai contar pra ninguém. E ele comeu o jumento. E aí, não sei. Vocês não vão saber disso? Você também não vai saber? E lá no jumento. E o jumento, ele tem um músculo muito... Dizem. Que eu vi. Ele tem um... O Rafinha botou a rolinha dele. E aí o jumento trancou aqui, ó. Trancou pra atorar a rola dele no meio. E aí... E o Rafinha, com 12 anos, já era ruim. Ele já fumava. E só transava fumando, só. E aí ele toma o cú do jumento e fumando. E aí o jumento trancou. Ele ficou roxo. Saiu todo o sangue da costa dele. Ele roxo. E o jumento... Porra, e nós senta? Vai morrer, mano. E eu nunca vi ninguém morrer, entourar o pau no meio. E vai morrer. E aí... Aí ele foi dar no meio do jumento. E o cigarro... Encostou na costela e o jumento liberou o cú. E o pau saiu. Aí ele falou, nossa, achei a manha. Aí eu falei com o Macei. Ele falou, quando ele trancar, eu tô... Queimou com cigarro. Olha que filha da ponta, cara. E ele continuou. Quando o jumento trancava, ele... Toma um cigarro, o jumento... E o Rafinha tomou de rolo, o jumento tomou de rolo. E teve uma hora que o jumento trancou. Faltou sangue nele de novo. Ele foi dar com o cigarro aqui do lado. Passou um vento e apagou o cigarro. E ele quase morrendo. Na hora ele teve um surto na cabeça dele. Ele pegou a orelha do jumento e falou. Olha o fogo! E o jumento abriu o cu de volta. E ele era tão devasso que depois que acabava o amor com os animais, ele dava um tapa na bunda do jumento. Acabava, ele dava um tapa na bunda e falava. Cuidado com os carros. Eramos terríveis, senhoras e senhores. Eramos terríveis, cara. Quase caí. Não, quase caí. Eramos terríveis, cara. Eramos terríveis. Obrigado.